Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos começar com o hipermestre Carneiro. Ela é a mãe da jovem assassinada, mãe de Ariane Thaís. Seja bem-vinda. Obrigada, Jesus. Conte para a gente aí, para a gente relembrar o que aconteceu com a sua filha, com Ariane Thaís. Ariane Thaís, aos 21 anos, descobriu que estava grávida. Vai fazer dois anos, domingo, dia 15 de abril, porque o caso aconteceu 15 de abril de 2010 e descobriu que estava grávida e foi contar ao pai da criança que estava grávida, simplesmente ele não aceitou e hoje tornou-se o principal suspeito. Depois não aceitou o dom da paternidade, tendo depois minha filha sido encontrada, se deu contra o corpo de uma jovem com um teste de gravidez, um resultado de gravidez no bolso. Então disseram, pelo nome Ariane Thaís Carneiro de Azevedo. E daí alguém cumpriu o que pensou. O que, eu digo assim, ele, essa pessoa que fez isso com minha filha, ele simplesmente organizou tudo na cabeça, premeditou tudo e agiu da forma que pensava. Minha filha não quis fazer o aborto, então, inesperadamente, mataram ela e a criança. A senhora falou mataram, a senhora acha que teve participação de mais gente? Não, não. Eu digo mataram. Alguém matou. E esta pessoa, toda paraíba sabe, né? E o principal suspeito é o namorado, posso dizer o nome, Luiz, pai de Araújo Neto, um jovem que também tinha uma vida para a frente. Destruiu a minha família, destruiu a vida da minha filha e eu tenho certeza que também destruiu a dele. Então, dois anos que minha filha foi encontrada morta, estrangulada, às margens da BR-230. Próximo ali ao corpo de bombeiros. Quais as novidades desse caso, Permete-se? Novidade sobre o processo. Dois anos que minha filha partiu, dois anos de luta. Eu não parei em nenhum momento, me ergui com uma coisa assim que estivesse dizendo o tempo todo, ouviu, vai manhinha, eu queria viver. Manhã faz alguma coisa, eu queria viver. Então, pela partida da minha filha, eu caí e na mesma hora eu pensei assim, eu ia morrer igual a ela, eu ia morrer junto a ela, junto com ela. Mas depois eu cheguei assim a pensar que é o seguinte, alguma coisa tem que ser feita. Porque depois de Ariane, veio o caso da Vanessa, depois de Vanessa, veio o caso agora da Rebeca, e tantos outros casos que eu disse, alguém tem que fazer alguma coisa. Família Ramalho. Família Ramalho. E aí foi surgindo a minha luta, eu troquei o luto pela luta. Então, abracei a causa da minha filha, abraçando a causa de outras pessoas que vêm a mim me procurar. Dona Hiper, como é que a gente faz? A senhora é um ícone, a senhora diz assim que é superação. Eu não sou superação. Ninguém supera a dor da perda de um filho. Simplesmente a pessoa, ela tenta conviver com a dor. E eu tento conviver com a dor, aprendendo a dar os primeiros passos sem a minha filha, que eu gostaria muito hoje, de ter o direito de ser chamada de vovó. Se meu neto, se tivessem deixado meu neto nascer, hoje estaria com um ano e seis meses. E já estaria pronunciando a palavra vovó, que eu também tenho outra netinha. Então, tiraram esse direito da minha filha, de ser mãe, e daí surgiu a minha luta. Eu digo, trocarei o luto pela luta. Portanto, até hoje, o meu clamor é público, meu clamor é a nível nacional, e abraçando não só a causa da minha filha, de Ariane, todas as causas. Nós iniciamos um grupo, seis mães, doze mães, trinta mães, hoje somos cinquenta e duas mães. Mães na... Do grupo Mães de Nador. Mães de Nador. Mães de Nador. E então, é aquela coisa, é aquela solidariedade. Em primeiro lugar, Deus. Porque sem Deus, nem levantaríamos. E em segundo lugar, porque assim, os amigos, a família em si, todo mundo, para eles, a vida continua. Realmente, tem seus afazeres, mas a mãe que perde um filho, ela só se ergue colocando a cabeça no ombro da outra. Porque nós falamos a mesma língua. Só a mãe que perdeu um filho que fala a mesma língua. Algumas pessoas até dizem assim, dizem, não, perdeu um pedaço da vida. Não perdeu um pedaço, perdeu toda a vida. Toda a vida. E a pessoa que a senhora citou aí, como tem sido aí a procura por justiça dessa pessoa? A senhora falou que esteve aí em algumas cidades procurando essa pessoa. Foi assim, como eu vi que eu ia desabar também, e sabendo notícias de que essa pessoa estava de cabeça erguida, no meio da sociedade, estudando, trabalhando, eu corri atrás. Eu fui até a universidade, onde estava terminando o curso de direito, inclusive em outro estado. Fui até essa faculdade, apresentei lá todos os alunos de quem se tratava, e eu fui como mãe. Eu não fui como advogada, como acusação. Eu fui simplesmente como mãe dizer, olhem o que fizeram com esta garota, a minha filha. Olhem quem fez isso com minha filha. Essa pessoa encontra-se aqui no meio de vocês. Essa pessoa está terminando o curso de direito. Eu digo assim, eu como mãe, algumas pessoas dizem, mas você não pode pronunciar o nome. Eu digo como mãe, mãe não, mãe sente, coração de mãe. Então, e outra coisa eu posso dizer, porque já foi até pronunciar, levar a júri popular. Então, se foi pronunciar, levar a júri popular, com certeza o juiz não tem mais nenhuma dúvida. Na verdade, jogou para a população definir a situação desse rapaz. Então, eu posso dizer, Luiz Paz de Araújo Neto é o assassino, é o autor do assassinato da minha filha. E outro detalhe, ele só não matou minha filha, matou o próprio filho. O próprio filho, porque foi confirmado através de vários exames de DNA, que o filho era dele. E nenhuma outra pessoa, nenhuma outra pessoa tinha um motivo qualquer para fazer isso com a minha filha. Ninguém tinha motivo para fazer isso com a minha filha. A Ariane nasceu, eu digo Ariane porque tornou esse caso a Ariane, mas a minha Thaís, minha Thaísinha nasceu aqui em João Pessoa, em Jaguaribe, no bairro de Jaguaribe. Cresceu em Jaguaribe. Nós temos quase 50 anos de residência aí em Jaguaribe. Portanto, hoje, aí ninguém sabia desse namoro, só as amigas dela, que inclusive, todas as ligações de ofensas que ele fez para ela, ela colocou no Viva Voz e as amigas testemunharam isso. Portanto, não tem dúvida. Ninguém tem dúvida sobre o fato, sobre quem praticou esse... Requisitaram essas gravações? Todas, todas. Rastreamento de celular, o que foi encontrado, a vegetação encontrada no carro dele, marcas no corpo dele, porque marcas no corpo dele ainda ficou assim na expectativa, porque minha filha não tinha unhas e não deu tempo. Não é que ela ruia as unhas, mas não deu tempo. Pela perícia que foi feita, a minha filha não teve tempo nem de se defender. Em questão de três minutos, a minha filha foi estrangulada. Isso é o que consta nos exames periciais. A senhora tem também se reunido com pessoas que também sofreram esse tipo de dano da vida no sul do país. Em todo o Brasil. Já fui a Espírito Santo, porque temos um grupo... É a nível nacional, porque pela internet a gente vai conhecendo, convidando umas às outras. Espírito Santo, já fui a Brasília, já fui a São Paulo, Rio de Janeiro. É a nível nacional. A nível nacional. E ele vai a juro e quando? É o seguinte, a primeira pessoa a que eu vou falar a respeito do processo é você. Nós fizemos uma caminhada hoje e eu tenho aqui em mãos uma petição realizada por todas as mães. Um clamor público. É uma petição pública que está sendo enviada ao juiz, que é a petição pública, que é o excelentíssimo juiz de direito, doutor Marco William, pedindo a celeridade do julgamento. Porém, essa petição não pôde ser entregue a doutor Marco William. Temos mais de seis mil assinaturas. E então, nós não poderíamos entregar a doutor Marco William se o processo ainda se encontra na procuradoria. Fui até a procuradoria hoje e procurei saber o andamento. E, graças a Deus, recebi o resultado de que segunda-feira esse processo será devolvido ao TJ, do TJ enviado já com a data marcada para o julgamento. Agora, eu saí super satisfeita com essa situação. Inclusive, uma das pessoas de lá olhou para mim e disse, dona hipernestre, na sala, em qualquer sala aqui da procuradoria, nunca se entrou uma mãe de vítima, só entra mães de acusados. A senhora está de parabéns pela sua luta. A senhora é a primeira mãe que vem clamar por justiça, no caso, mãe de vítima, porque sempre quem vem é mãe de acusados. Então, a senhora está de parabéns. Eu digo, filha, pois essa porta foi aberta para mim, foi muito bem recebida, eu agradeço essa porta que foi aberta para mim. Eu vou ensinar caminho, esse caminho a outras mães, porque do mesmo caminho que eu estou indo atrás de justiça, ensinarei a outras a fazerem também da mesma forma. Porque o que eu tenho que te dizer, Gilson, é o seguinte, me perguntaram sobre a impunidade. Eu digo que a impunidade não vai me vencer. Até o último momento da minha vida, eu olhando para ali, para o corpo da minha filha, inerte aquela coisinha gelada, aquela coisa que eu disse, filha, até o último momento da minha vida, desculpa. Eu, até o último momento da minha vida, eu vou clamar por justiça, e alguma coisa tem que ser feita. Então, eu prometi e estou aqui cumprindo. Então, eu espero que as autoridades me escutem, escutem o meu clamor e que façam alguma coisa, que o nome da minha filha seja um símbolo para que as pessoas possam confiar na justiça. E aí, é a minha luta para isso, para que terem essa imagem da justiça, que sendo justiça sendo feita, com certeza as outras pessoas confiarão. Dona Ipermestre, qual a sua experiência nesse grupo Mães na Dor, ou Mastores, né? Nesse dia a dia, como é que é essa convivência de vocês? Vocês entram em contato uma com a outra? Consola uma a outra? Tenta consolar? É verdade. Tem dias, tem dias, sim, que a gente, eu mesmo, eu me acordo, eu digo, meu Deus, me dai força para levantar. Aí, eu vejo que bateu aquela solidão, aquela amargura, aquela tristeza. Então, eu vou e ligo para uma mãe. Quando eu ligo para aquela mãe, eu pensando em desabafar, eu penso em desabafar com aquela mãe, quando eu ligo para ela, ela faz ai, me ajuda, eu estou destruída hoje. Aí, sabe aquela coisa que vem, eu acho que Deus, e Deus trabalha na minha vida, aí eu paro de chorar para dar apoio àquela mãe. Então, eu creio que essa energia, essa força divina passa de uma para a outra. Então, eu acho que diz assim, a senhora é representante do grupo, não. que comando o grupo é Deus e a nossa fé, porque se não fosse ele, nós não teríamos nem condições de dar o braço, dar o ombro a uma outra, entendeu? E assim se vai, quando eu clamo, eu digo, ligo para uma, para a outra, eu digo, olha, pessoal, eu estou acabada, essa semana, essa semana eu estou arrasada. Vem lembranças de toda última semana que nós passamos juntas. da gestação até os momentos felizes, né? Isso, porque minha filha também não chegou a me dizer que estava grávida, né? Quando ela, ela disse às amigas que iam me dizer porque eu estava viajando a trabalho, eu ia chegar na quinta-feira, meio-dia, na quarta-feira do ocorrido, ela disse às amigas que quando manhã chegar, amanhã eu vou contar, amanhã vai brigar muito comigo, claro que eu ia brigar, tá? pela irresponsabilidade, pelo ato irresponsável que eles cometeram, porém, mãe é mãe, depois ia abraçar, não é verdade, ia aceitar, mas... Aceitar e ajudar também, né? Com certeza, com certeza, mas infelizmente não houve, não houve esse tempo, não aconteceu. E na sua concepção, como a senhora vê a lei brasileira no tocante a esses crimes aí, esse tipo de crime? Eu vejo assim, eu acho que a impunidade gera violência, tá? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu digo que um dia eu pintei esse rosto com duas listinhas aqui, uma verde e uma amarela, igual um índio, e fui para as ruas em meio de milhões de brasileiros como cara pintada. Eu digo, eu consegui fazer a diferença para realizar, para fazer o impeachment de um presidente da república. E eu consegui. Aquela sementinha no meu de milhões, eu consegui. portanto, eu quero também fazer a diferença e ser mais uma, uma mostardazinha para mudar o código penal brasileiro. Porque alguma coisa tem que ser feita, a impunidade tem que acabar e a violência contra a mulher, porque eu acho que estão se baseando no caso de Ariane, que até o momento está impune, não vai ficar para sempre na impunidade, até o momento está impune. E eu digo também até que estão só protelando uma condenação que já é certa. Estão protelando. Por quanto tempo eu não sei. Eu espero que seja o mais breve possível o julgamento. Mas eu quero também ser essa sementinha e dizer que a impunidade tem que acabar e que deixem nossos filhos viverem, eles querem viver, principalmente jovem, aos 21 anos no início da vida. Quais eram os sonhos de Ariane Thaís? Eu sou enfermeira e ela tinha um sonho de ser enfermeira também. Curioso, porque eu tenho uma filha mais velha com o nome de Ariane e hoje ela é enfermeira. Pronto, ela tinha um sonho de ser enfermeira. Apesar de preguiçosa para estudar, mas ela dizia mãe, eu vou ser enfermeira. É tanto que hoje as pessoas dizem assim ah, é estudante de enfermagem, ah, é aquela porque perto do corpo da minha filha foi encontrado um jaleco de uma escola de enfermagem. Aí ficou. O sonho dela tinha aquele jaleco, a mãe enfermeira, então juntou tudo. Ah, é aquele estudante de enfermagem. Eu, às vezes, chego até a confirmar. É sim. É aquela enfermeira. Eu digo, é sim. Mas aí, mas era o sonho da minha filha um dia, era seguir a carreira da mãe como enfermeira, que para mim também foi muito difícil voltar. Voltar à minha profissão. Qual é a sua profissão? Eu sou enfermeira. Enfermeira, né? É. Eu trabalhava no SAMU em Pernambuco, eu trabalhei 11 anos de PSF e 5 anos de SAMU e eu fiz a minha parte. Eu ajudei a salvar vidas. e quando eu saí do ocorrido da minha filha, eu disse assim, como é que isso aconteceu? A revolta bateu na hora. Eu disse, como é que isso aconteceu? Como é que eu ajudei tantos esses anos a salvar vidas e a minha filha não teve direito a nenhum tipo de assistência, porque foi uma coisa tão fatal, tão brusca, que minha filha não teve nem direito a uma assistência. porque quando eu soube da notícia que tinha sido um atropelamento, eu vinha viajando e eu vinha na intenção de ir direto para o hospital onde eu soube que minha filha estava politraumatizada, estava prestando o meu apoio, que como eu enfermeira eu ia ter acesso onde ela estava e eu vinha na intenção de fazer alguma coisa. Mas infelizmente não deu, não deu. Minha filha foi encontrada já... Aí eu fiquei pensando, se eu ajudei tantas, salvava tantas vidas e minha filha não teve esse direito, eu dou por encerrada a minha carreira. Não quero mais sim, não quero mais continuar. Me revoltei, passei um ano e seis meses dentro de casa, sem trabalhar. E agora, para mais uma questão, digo assim, de erguer a cabeça, eu voltei a trabalhar, está com cinco meses, estou fazendo tudo com muito carinho, estou atendendo aquelas gestantes adolescentes, como se eu estivesse fazendo o pré-natal da minha filha. e isso está me ajudando. Fazendo por ela, né? Eu acho que o tempo todinho a minha filha ali, mãe, ela faz assim, porque mãe sente a presença, eu sei que não existe aquilo ali, mas a gente sente como se o filho estivesse... Está fazendo pela minha filha. Eu sei. Está fazendo pela minha filha. Também outro detalhe, o meu clamor por justiça não é mais por Ariane, porque nada vai trazer minha filha de volta. Nada, nada. Que o assassino seja preso, condenado a tantos anos de cadeia, de prisão, mas nada vai trazer minha filha de volta. O meu clamor por justiça é por nossos filhos que ficaram. Dias melhores para os nossos jovens. E que mensagem será deixa para esses jovens e também para os responsáveis deles, também os pais? Eu diria o seguinte, a nossa luta hoje, nós, do grupo Mães na Dor, nós, como eu falei, começou de seis, quatro, seis, doze, hoje somos 51 mães. Tá? E nenhuma delas, nenhuma delas, como eu, pensou que um dia a violência pudesse bater na sua porta. Então, eu digo a essas mães que abracem nossa causa, não por justiça, mas por paz. Clamando por paz, paz ao mundo, paz para que nossos filhos tenham uma vida melhor lá na frente, hoje e sempre. Porque ninguém está salvo da situação que nós estamos passando. O mundo está muito violento, a Paraíba está muito violenta, e, portanto, eu gostaria muito que esses pais, quando nos vissem passando, como nós passamos hoje, fazendo o nosso clamor, que levantasse, que tirasse um lencinho do bolso, eu sempre diria, que tirasse um lencinho do bolso, um papelzinho, e dissesse, eu conto com vocês, eu estou aqui também abraçando a causa. Mas, infelizmente, a maioria só vem pela dor. E essa dor, eu quero, eu desejo para que nenhum pai, nenhuma mãe venha sentir. Então, a única forma disso, ser encerrado, é clamando pelo fim da impunidade e pela paz ao mundo. Olha, eu sempre encerro o programa dizendo que foi um prazer entrevistar a pessoa, né, mas, não foi um prazer, mas, por outro lado, eu fico feliz, já que acompanho o dia a dia da imprensa, faço parte da imprensa, e ver a senhora, assim, nessa luta, né, fazendo portar isso pela justiça, enfim, mas é importante dizer que Deus está vendo tudo. Não, eu digo que, que, é, a justiça de Deus não tarda, ela vem na hora certa. Já está tudo certo, já está tudo certo, o que vem de Deus, não tem o que dizer, ai, meu Deus, quando, não sei o que, está tudo certo, vem na hora dele. Agora, que alguma coisa por aqui, Deus diz, faça pelo menos um terço da tua parte, e eu estou tentando fazer esse terço. E seria um prazer para mim, em saber que a Ariane estivesse com o filho, a senhora com o netinho, e estarmos aqui falando sobre enfermagem, mas, faz parte ali tudo isso, né? E o dia das mães, que chegaria, poderia falar sobre o dia das mães, dia da avó, dia da família, não é verdade? é verdade, mas, é isso aí, a luta continua, peço apoio a todos os paraibanos, porque, outro detalhe, não encerrei ainda as assinaturas, eu vou continuar, eu quero chegar na faixa de umas 10 mil assinaturas, até o momento de entregar ao excelentíssimo senhor juiz de direito. E como fazer para assinar? Nós temos pela internet, o site www.petiçãopublica.com.br, aí, quando o link, ele abre você, Caso Ariane Itaís, abaixo o assinado, Caso Ariane Itaís, e aí você acessa, é só assinar, e se quiser deixar também uma mensagem lá, porque tem o seu depoimento, e também temos aqui, somos 20 mães hoje, alunos de enfermagem também, caminhando por todo lugar, com esta pasta, então eu peço à população, que quem assinou, não precisa assinar de novo, quem assinou pela internet, não precisa assinar, já que está nesse processo ainda, que não pude entregar o juiz, que eu pensei de entregar hoje, e nós estamos com, mais de 5 mil assinaturas, daqui para lá, eu quero chegar às 10 mil, então eu peço à população, que por favor, a única palavra, não uma palavra, só em assinar, você já está dizendo tudo, na verdade, está me dando um apoio. Repita o site. www.petiçãopublica.com.br, www.petiçãopublica.com.br, aí abaixo o assinado, Ariane Thaís. E sim que você não anotou, você pode ir no Google, digitar Ariane Thaís, ou T-H-A, com acento no I, e isso, aí mais, petição, aí vai dar de acordo, vai chegar lá. No caso, fica peticão, porque se tira... Não, mas colocar a petição, chega também, chega lá, chega também. Tá bom, e eu quero deixar algum telefone para contato, alguma coisa assim, e-mail, alguma coisa? Contato, e-mail, deixa eu dizer o contato, um telefone, o e-mail e o telefone, é 8878-9969. Qualquer pessoa, existe casos de mães que não, que elas temem, temem... Represália. Represália, né? E eu digo a essa mãe, que não tema, não tema, porque, eu digo o seguinte, perder um filho, o que vier, eu não tenho mais medo de nada. Eu não tenho... Você não tem medo, não. Eu digo a essas mães, faça a sua parte, faça com que aconteça a justiça, caso tenha medo, queira conversar, ligue para esse telefone, que você vai ser recebida por qualquer uma, alguma das mães do grupo. É verdade. 8878-9969. Tá bom. Foi um prazer conhecer pessoalmente, viu? Obrigada, apesar da situação, Exatamente, não sei só, infelizmente. Você também, o nosso, muito obrigado, até a próxima. E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto